Música O Empresas e Gente de Sucesso está de volta agora com a coluna Exemplo de Sucesso. Hoje nós vamos mostrar a trajetória de Barack Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Confira! Música Nós estamos aqui porque nós amo esse país muito. Essa eleição nunca foi sobre você, mas nós não podemos fazer isso. Bom de discurso ele sempre foi. Não com tantos filhos para educar. A habilidade com as palavras é uma poderosa arma de sedução. Nós não podemos andar só neste momento. 2007, estado de Illinois. O discurso em que anunciou que seria candidato a presidente. Um frio de rachar, mas 15 mil pessoas cedem aos encantos do líder. Ele diz, eu sei que está gelado, mas eu estou pegando fogo. Foi no escritório que Barack Obama começou a se envolver ativamente na defesa de direitos civis. Tornou-se líder de comunidades pobres da periferia de Chicago. Nesta aqui ele comandou uma campanha para acabar com o amianto na construção de casas populares. O produto é acusado de ser cancerígeno e foi usado até nas paredes. Mas agora, para os moradores, as expectativas mudaram de grandeza. Esperam do homem que expulsou o amianto uma revolução em suas vidas. Natural que as expectativas sejam tão grandes. Barack Obama não é apenas o primeiro presidente negro. É alguém que eles conhecem. Estava sempre por aí, bem próximo dos seus problemas. Não é de duvidar, Barack Obama sempre foi um mestre em superar expectativas. Filho de pai negro, que veio do Quênia, e mãe branca, americana, em plena década de 60, quando isso ainda escandalizava os conservadores. O casal se separou quando Obama tinha só dois anos. O pai voltou para a terra natal. E a mãe acabou casando de novo e se mudou com o filho para a Indonésia. Obama depois morou com os avós maternos e só viu o pai novamente aos 12 anos. Obama pai morreu na década de 80 num acidente de carro. Obama filho passou a juventude jogando basquete e lendo, principalmente sobre questões sociais. Usou drogas quando estava no ensino médio. Ele disse que foi um erro, numa época em que buscava respostas para muitas perguntas, principalmente quem era ele afinal. Fez duas faculdades, de ciências políticas na Universidade de Columbia, em Nova York, e direito em Harvard, onde foi o primeiro negro a presidir a revista de maior prestígio no mundo jurídico do país. Depois de formado, abandonou uma promissora carreira em empresas para advogar por direitos civis em Chicago. Foi quando conheceu uma jovem, sua orientadora no escritório. Michelle ficou encantada com o carisma do jovem advogado. Ele me levou a um abrigo para pessoas muito pobres, tirou o casaco logo que chegou, arregaçou as mangas e começou um discurso eloquente, com uma visão apaixonada da comunidade, explicando por que as pessoas tinham que se engajar. E elas se identificaram com ele, do jeito que se identificam agora. Obama e Michelle se casaram em 92, tiveram duas filhas, Malia e Sasha. Michelle se dedicou ao trabalho social, assim como ele, e foi das áreas mais carentes da cidade que saíram os votos que elegeram Obama, senador estadual em Illinois, por três vezes. Mas foi em 2004, quando foi eleito para o Senado Federal, que Obama começou a virar a nova sensação política do país. O advogado que andava tranquilamente pelas ruas da periferia de Chicago, teve a vida virada ao avesso. Agora, eleito presidente, só pode sair com um batalhão recordista de seguranças. A casa onde ele mora, virou Fortaleza. Um cara normal e uma conversa sedutora. Nesta convenção, em 2004, ele não se intimidou com os figurões do Partido Democrata. O quase desconhecido Barack Obama roubou a cena com um discurso arrebatador sobre o que ele representa. A esperança de um garoto magro, com um nome engraçado, que acredita que a América tem um lugar para ele também. Esperança diante da dificuldade. Esperança diante da incerteza. A audácia da esperança. O Obama foi interrompido por uma plateia em delírio. A eleição para presidente, quatro anos depois, consagraria uma trajetória meteórica. Este país vai cumprir sua promessa. E fora dessa longa escuridão política, um dia mais claro chegará. Sim, nós podemos. A frase, que já se tornou um lema repetida a toda hora pelo novo presidente, indica que ele acha assim que poderá fazer um país diferente, mesmo em tempos difíceis. No próximo bloco, um vídeo especial que nós separamos para você enfrentar o dia a dia no trabalho e na vida pessoal com muita motivação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto